agora comecei a impermeabilizar aqui ó com meu troll aqui galera aí eu vou estar mostrando pra vocês essa parte aqui a casa pra carro tá toda no contrapiso tá top, só que essa parte aqui tava cheia de material quem me acompanha aí viu que no início aqui tinha um monte de brita, areia grossa tudo aqui tava atrapalhando aí hoje aqui nós cavamos aqui a vala, limpamos varremos bem varridinho e agora vou estar passando pra vocês como é que você vai estar aplicando o neutral tá bom galera? vem comigo então galera, acuerda que pareces aqui ó Após você fazer isso aqui Você espera a secagem E você vem com a outra de mão assim cruzando A outra de mão é assim Eu estou dando uma assim Aí depois de secar Você vem com essa assim Que é para poder Ela criar uma camada grossa Uma camada tipo uma borracha Um plástico Viu galera Música 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 Música